Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de cidadania e civismo. Eu sou o professor Marlon, é um prazer estarmos juntos, junto com a gente a Jéssica, dê um oi pra ela. E vamos conhecer as possibilidades, os caminhos da sua atuação profissional. Sim, vamos começar a conversar sobre possibilidades de atuação profissional, pra você começar a pensar também na atuação profissional, na montagem do seu projeto de vida. Então, fundamental, claro pra nossa aula, tenha lápis, caderno, caneta à mão. Anote que nós vamos conversar muitas dicas pra você, maneiras de você pensar, pra poder montar aí seu projeto de vida pensando também na sua atuação profissional. Beleza? Venha com a gente, porque nós vamos aprender hoje o que pensar no momento da escolha da área da atuação profissional. O que eu tenho que pensar mais? O que eu tenho que dar mais peso na hora de escolher a minha área de atuação profissional? Ainda, condutas a serem desempenhadas pra destacar-se no seu ramo de atuação profissional? Que condutas que se espera de um profissional na área que você vai atuar? Então, o que você deve pensar no momento de tantas possibilidades de profissão, como tá na imagem da sua tela? Tantas possibilidades pra você escolher qual área escolher? Como se comportar? A maneira de conduzir a sua vida profissional. Nós vamos conversar sobre isso nessa aula. Vem com a gente! Aliás, falando nesse assunto, você já pensou na carreira que quer seguir? Já pensou? Já tem uma profissão definida? Não? Tá muito cedo? Calma, como é que é? Não tem nem ideia. Qual o caminho que você deve trilhar pra atingir o sucesso profissional? Qual o caminho que você deve seguir pra chegar até o sucesso nessa sua profissão? Já pensou sobre esse caminho? Já pensou sobre profissão? Podemos começar a pensar pra fazer essa montagem do seu projeto de vida. Esse caminho, certamente, pra montar o seu plano de vida, passa pela escola. Passa por uma boa montagem do seu plano de vida. A boa escolha da sua área de atuação profissional. Portanto, dê a devida importância à montagem do seu plano de vida, a sua atuação na escola, aos seus estudos, que isso vai ajudar você a se encaminhar pra melhor profissão, que vai garantir pra você, vai dar mais possibilidades de atingir seus objetivos e seu sucesso profissional. Falando sobre tudo isso, como está, como você imagina que estará sua vida profissional daqui a 15 anos? Alguma vez você já pensou nisso? 15 anos, como estará sua vida? Conquistar altos cargos dentro de uma empresa? Esse é seu objetivo daqui a 15 anos? Não, é outro. Qual? Trabalhar no exterior? Mas, para resolver esse desafio, é preciso muita organização e muita disciplina. Sim, escolher a sua profissão, sua área de atuação profissional exige organização e disciplina. O planejamento pode ser um instrumento muito utilizado pra você alcançar esses objetivos de encontrar a melhor área de atuação profissional, encontrar a sua organização, sua disciplina, ter um planejamento, um cronograma, organizar-se. Isso é fundamental. Essa é uma palavra, é uma das palavras-chave pra sua vida, pra cada vez subir mais degraus na sua atuação profissional. Dicas pra você conseguir encontrar o melhor caminho pra você. Melhor caminho profissional. Primeiro, fundamental, lembramos inclusive de um filósofo grego da Grécia clássica, que dizia que conhece-te a ti mesmo. Ou seja, você primeiro precisa se conhecer, saber quem é você. Além disso, analise as opções que você tem. Quais são as opções que você tem dentro da sua vida, as opções de carreira? Mantenha calma, você não precisa escolher agora. Calma, aos poucos. Fundamental sempre, estude. Estudar. Foco nos estudos. Isso te ajuda a encontrar um bom caminho profissional. Ainda, visite feiras de profissões. Ao longo do tempo, vá visitando feiras, vá conhecendo o mercado de trabalho, essas feiras vão te indicar caminhos. Pode te ajudar a conhecer melhor a profissão. Converse com profissionais das áreas que mais vão te interessar. Escolheu algumas áreas? Converse com pessoas que já trabalham, que estudaram nessa área pra saber como é. Ainda, faça um cruzamento de informações. Prefiro mais tal tipo de trabalho, esse, me identifiquei mais com tal aspecto dessa área. Faça um cruzamento de informações. É um bom caminho. Por isso, anote essas dicas. É um bom caminho pra você escolher a sua área de atuação profissional. Lembrando, mudanças acontecem. Sempre. Então, esteja atentos às mudanças, às necessidades de cada profissão. Atenção nisso. A necessidade e a procura por profissionais qualificados pra lidar com as novas tecnologias, ela tá aumentando de maneira considerável. Então, preste atenção a novas tecnologias profissionais, então, que estejam engajados em novas áreas profissionais. Esteja atento a isso. Mecanismos e pessoas que permitam ter maior produtividade e permitam mudanças nas relações de trabalho como conhecemos atualmente, eles serão muito, muito, muito requisitados. Então, procure pensar oferecendo soluções novas para problemas que surgem, para questões novas. Cada vez mais profissionais, essas áreas serão mais requisitados. Atento às mudanças, às novas tecnologias no mercado de trabalho, na sua atuação profissional. A escolha da profissão, como a gente disse antes, calma! Não precisa ser um dilema, não precisa ser feito agora. Calma! Você pode começar a pensar nisso. Não existe uma escolha pra toda a vida. Isso também é muito importante ter na sua cabeça. A profissão que você escolher num primeiro momento não significa que você é obrigado a ficar nela amarrado o tempo todo na sua vida. Não! Calma! Essa sim, é uma decisão muito importante, a escolha da profissão. Mas não é possível prever e planejar todo o nosso futuro apenas escolhendo a profissão. Não é possível você afirmar, pronto, meu futuro está planejado e terminado. Escolhi minha profissão. Não! Isso é apenas uma parte do seu plano de vida. Uma parte. Então, calma! Você vai construir ainda e planejar toda a sua vida. A escolha da profissão, a escolha da sua atuação profissional é apenas uma dessas áreas que você vai ter dentre as tantas possibilidades de profissão que existem. É muito importante que você pesquise sobre as profissões. Conheça as profissões. Muito importante! Converse com profissionais da área. Pesquise sobre possibilidades de atuação profissional e sobre cursos na área que você deseja. Faça uma pesquisa antes. Entre nessa área de atuação já conhecendo alguma coisa. Procure conhecer possibilidades de crescimento profissional e o que você deve fazer para alcançar o crescimento profissional onde você deseja atuar. Áreas diferentes vão oferecer possibilidades de crescimento profissional diferentes e de maneiras diferentes. Então, procure conhecer a profissão que você deseja desempenhar ou a área que você deseja trabalhar. E claro, você vai ter como objetivo ter um destaque, alcançar sucesso. Então, como fazer para alcançar esse sucesso? Como fazer para alcançar o seu destaque nessa área que você desejar encontrar? Procure fazer essas pesquisas. Exercício para você. a partir do que nós estudamos, conversamos até aqui. Como podemos pensar em escolher da melhor maneira possível nossa área de atuação profissional? e aí a 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